Bom, agora nós vamos ouvir a entrevista coletiva que o técnico da seleção brasileira está dando lá na África do Sul. A expulsão do Felipe Melo, o quanto isso prejudicou a seleção brasileira. O que o lance já havia ocorrido, ele foi lá e pisou no holandês, né? Numa atitude desnecessária e que, não sei, na minha visão pelo menos prejudicou a seleção naquele momento, porque jogar com 10, um momento decisivo de uma Copa é complicado para qualquer seleção. É, se jogar com um jogador a menos numa Copa do Mundo, com jogadores de qualidade da outra parte, sempre dificulta mais, né? Mas, desde o início do jogo, em intervalo, a gente comentou que o juiz estava sendo bastante pressionado e algumas faltas que não eram, ele estava marcando, inclusive eu tive que trocar o Michel, porque tinha levado um cartão amarelo, onde que nem falta foi, né? Não é uma desculpa, mas acontece, a gente gostaria que isso não acontecesse, fosse diferente. Mas só quem está lá dentro de campo é que pode ter uma noção melhor. Dunga, na cobertura da seleção a gente observou uma série de mudanças, mudanças de comportamento, de tratamento da comissão técnica com a imprensa, enfim. Há um momento em que a gente é eliminado de uma Copa do Mundo como agora, você chama a responsabilidade para você, como você chamou a responsabilidade de tudo que foi mudado no Brasil nessa caminhada até aqui? Sem dúvida, sou o comandante da seleção brasileira. Peraí, deixa a gente ouvir. Todas as decisões que eu tomei foi em prol da seleção, da seleção que nós tínhamos que fazer, tinha que ter privacidade, tinha que treinar, tinha... E tudo que nós programamos foi feito, no respeito do trabalho da imprensa, a imprensa, a seleção...